Olá, pessoal! Muito bom dia! Como é que tá? Tudo bem? Olha que interessante, pessoal! Saiu uma matéria bacana aqui que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Olha aqui, ó. Dívida dos pensionistas e aposentados com o INSS são anuladas. Não é nem serão. Já são anuladas, anularos. Vamos ver o que é? Maravilha, hein? As dívidas aqui dos pensionistas e aposentados do INSS aqui, ó, são anuladas aposentados e pensionistas do Instituto Nacional aqui, que é o INSS, que tenham débitos com o órgão por conta de benefícios previdenciários e também aqui, ó, o LOAS, né? Pagos indevidamente terão o nome excluído da dívida ativa da União. Decisão de limpar o nome dos devedores foi do ministro Humberto. Parabéns ao ministro Humberto do STJ. Então, pessoal, aquelas pessoas que estavam com débitos com o INSS, o que é isso? Muitas vezes a pessoa, o INSS, ele concede e concedeu para milhares de pessoas. O BPC, por exemplo. Aí, descobriu-se que foi uma fraude, né? Descobriu-se que foi uma fraude. Ou, muitas vezes, nem foi fraude. Muitas vezes o INSS acha que foi. E aí, o que ele faz? Quando o INSS se sente enganado, ele coloca o seu nome na dívida ativa e ele te cobra. Ele te cobra. Ele é terrível. Então, neste caso aqui, ó. Humberto aqui, ó. Ele falou o quê? Não vai. Vai ser tudo extinta. Ó. Tem mais aqui, ó. Quem pode ser beneficiado? Opa! Agora que vem. Anulação, no entanto, não vai beneficiar todos os segurados. Também não pode, né? Será aplicado somente na hipótese de processo administrativo ter começado antes de 22 de maio de 2017. Ou, se o processo administrativo tiver começado antes de 18 de janeiro de 2019. Sobre os casos de recebimento a maior envolvendo outras pessoas ou terceiros que se beneficiaram. é sabio ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dólar ou culpa. Não é só também pago indevidamente porque, muitas vezes, a pessoa conta mentira talvez para receber o LOAS. Não é só isso. Quem recebeu também é mais. Um aposentado que deveria receber, por exemplo, um salário estava recebendo um e-mail. O pensionista que estava recebendo que estava recebendo dois salários mas deveria receber um. Neste caso, o juiz aqui, ó, meteu o pau, né, pessoal? Tá certinho aqui. Falou, quer saber? Não. Já são pobres. Se recebeu a mais. Eu gostei muito dessa decisão aqui que ele diz o seguinte. Se recebeu a mais ou se tudo que recebeu era indevido, quem tem que analisar isso não é você. É o INSS. Na hora que você faz ali o pedido de concessão é o INSS que tem que analisar, pessoal. Se você está apto. O LOAS, por exemplo, eles fazem uma varredura na sua vida. Eles visitam a sua casa e de tempo em tempo eles fazem ali aqueles chamados, né, do INSS. O LOAS é perseguido o tempo inteiro. Então, quem tem que ver isso é o INSS. Quem recebeu a mais, quem recebeu indevidamente não deve mais nada para o INSS. Acertada a decisão aqui do juiz. Muito boa aqui essa decisão. Gostei muito. E é assim que deve ser, pessoal, tá? Assim que deve ser. Não colocar a culpa em quem não tem. Eles investigam a sua vida. Se investiga, meu amigo. O problema é deles. Pessoal, tá certo que tem muita gente rica que fica recebendo. O Bolsa Família também tem isso. Você sabia disso? Mas quem tem que averiguar isso, pessoal, são eles. Não é você. Mas muita gente, pessoal, que recebe, quase a maioria, não tem nem o que comer. E eu sempre falo aqui, essa pessoa que não tem o que comer, que está lá recebendo. Se cortar o benefício dela, ela não tem dinheiro para pagar advogado, não tem nada, não conhece nada. O bandido, não. O bandido já tem alguém ligado lá dentro para ele, para ajudar ele. E o pobre fica sem e o bandido vai e acaba recebendo. É assim que funciona, pessoal. O tempo inteiro, tem fraudes o tempo inteiro. Então, quem tem que cortar isso? São eles. Não é você. O pobre sempre atrás. Sempre atrás. Ah, cortou, o que eu vou fazer? Ah, eu já estou cinco meses sem o meu benefício. Ah, estou esperando cair do céu alguma coisa. Aquele que tem uma condiçãozinha, já contrata advogado, já liga para alguém lá de dentro, já resolve o benefício e recebe até o retroativo. E o pobre, pessoal, não faz isso. Uma série de coisas. Falta de conhecimento, falta de dinheiro, uma série de coisas. E cada vez mais afundado em dívidas, esperando o dinheiro chegar, que até então não chega. Então, pessoal, eu não estou aqui defendendo também essa classe que está recebendo ilegal. Não estou defendendo eles. Mas, pessoal, deve fazer um chamamento desse povo e mandar equipes averiguar a casa. Você quer ver um outro problema? O Loas, por exemplo, o Loas. O Loas, para você receber o Loas, tem que praticamente passar fome. Aí mora lá cinco pessoas dentro de uma casa, todo mundo desempregado. Um recebe o Loas. Um. Mora cinco. Todo mundo desempregado. E esse cinco aqui depende só desse salário aqui, do Loas. Tá. Vem uma pessoa morar aqui. Aí fica seis. Vem uma pessoa morar aqui. Porque não pode pagar aluguel, sei lá. Essa pessoa aqui trabalha. Esse que recebe o Loas vai perder. Porque chegou mais um e o que ele ganha vai ser somado aqui, por cabeça. Ou seja, esse vai perder o emprego, esses quatro vai passar fome e esse aqui só que vai que vai bancar a casa que tá trabalhando. Aí são seis pessoas. Por quê? Ter uma a mais, a renda per capita por pessoa aumentou. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ter cinco pessoas dentro de uma casa desempregada pra um receber. Pelo amor de Deus, cinco pessoas, pessoal. se você pegar mil e cem dividido por cinco, aí você vai saber o que que acontece. Mil e cem dividido por cinco, quanto que vai dar por pessoa? Né? Então, pessoal, duzentos, né? Duzentos e poucos reais pra você passar o mês todo. E eles ficam de olho, pessoal. Ficam de olho. Se um desses conseguiu emprego, por exemplo, também, pronto. emprego pra ganhar salário mínimo. Pronto, perdeu tudo. E aí vai passar fome. Essa que é a verdade, pessoal. Infelizmente, é esse o Brasil que nós estamos vivendo. Sempre o rico sempre se dando bem. E o pobre, muitas vezes, sempre se dando mal. Compartilha esse vídeo. Vamos pra cima. Um abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL